Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí galera, tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera. O vídeo de hoje tá monstro. Vamos invadir aqui o bunker. Vamos com tudo galera, pelo menos o primeiro e o segundo. A gente vai zerar aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, vai ficar maçudo demais. E depois eu trago, zerando a parte de baixo lá, o terceiro andar, tá galera? Vamos lá ó, estou levando esses equipamentos aqui para a gente poder zerar o primeiro e o segundo piso, beleza? Então vamos lá, vamos com tudo lá. Eu já tô com a minha senha anotada aqui no computador aqui galera, não posso esquecer né? Então vamos lá galera, tô com a tosse ferrada aqui. Vou toda hora dar intervalo aí para poder beber uma água, porque pô, tá arranhando demais a garganta. Vamos lá, 28894 galera, 28894. Confirmar aqui ó, tá abrindo o bunker aí ó. É moleque! Tive que beber água aqui né galera? Pô, tubarão tá zoadão cara. Repara as tosse não hein galera, repara não. Mas vamos que vamos, porque a gente não pode ficar sem vídeo né cara? É 3 por dia, 4, às vezes 2. Então quem não assistiu os vídeos de hoje, tá aí embaixo aí na descrição dos vídeos de hoje. Ou vai pelo canal mesmo tá galera? Dá essa moral aí, valeu? Vai pelo canal mesmo, vamos abaixar daqui. Vamos pegar logo aquele otário que tá ali né galera? Vamos ver aí. O que eu vou fazer aqui galera? Vou matar todo mundo e depois eu pego os cupons dele, valeu galera? Vamos pegar esse daqui logo? Vamos pegar esse daqui galera? Vamos abaixar aqui ó. Já vamos logo com o facão nele ali, beleza? Show! De facão mesmo nele, porque é fácil ele aqui, ele é de boa aqui. Ele é camarada, fica caído aí. Hehehehehe, moleque. Vamos comer uma cenoura aqui, vai dar pra ficar full aí. Eu não sei porque que eu vi com 20 garrafas de água galera, não sei porquê. Vamos dividir essa parada aqui ó. Vamos dividir, vou descer só com 5 garrafas de água. Depois eu pego e boto ali na parada ali. Beleza? Abaixadinha aqui, vamos pegar esse candango aqui por trás aqui que a gente tá vendo a gente. Show! Já espancamos ele, vamos pegar o outro lá. E depois a gente pega e guarda essas águas aqui nesse baúzinho ali, aquela lixeira ali, beleza? Vamos lá na beiradinha aqui ó, show! Já arrancamos o cupons dele, beleza? Show! Ih moleque! Ó, tu viu? Partiu bonito ali hein galera, partiu bonito ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui galera, enquanto tá abrindo eu tô bebendo água. Ah moleque! Show! Vamos jogar água ali pra lá, beleza? É, tomo bem na fita aqui, beleza? Vamos lá, vamos matar logo esse candanguinho que tá aqui galera. Esse candanguinho que tá aqui. A gente dá uma agachadinha aqui. Já sapeca ele por trás aí galera. Já arranca o cupons dele ó. Ih rapá! Errou! Caraca, errou o golpe malandro. Cada novidade galera, cada novidade que me acontece aqui nesse jogo. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos sem tempo ruim aqui. Vamos pegar logo aquela horda de zumbi que tem ali naquele corredor ali, que é carne de pescoço mesmo ali. É brabo hein galera. Ah, ali é um dos setores mais difíceis do jogo. É, só que não. Vamos lá. Falei igual meu camarada JB aí. Ele tem um canal galera. JB Clash aí. E ele posta vídeo de Clash Wires. Vocês curtem aí. Dá moral pro camarada. Valeu galera? Dá moral pro camarada aí. Já vamos deixar aqui na automática aqui. Ele tá pecando todo mundo ali. Vamos lá. Beleza, show. Fica ligeiro ali na nossa vida ali né galera. Vamos lá recuperar a nossa vida aqui rapaz. Que isso hein. Beleza, beleza. Vamos pegar aqui. Começa a parada aqui. Vamos ficar full galera. Vamos ficar full aqui. Agora aqui que é o que eu vou fazer aqui. Vou botar Glock né galera. Vou botar a Glockinha aqui. Já tomo full ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos ficar logo. Show. Vamos trazer logo o Gordão pra cá. Galera, dá pra matar ele com arco e flecha tá galera. Mas, vocês tem que ficar espertos tá. Tem que ficar esperto aí. Eu tô indo com a Glocka que eu tô gravando aqui, entendeu. Mas dá pra matar de boa com arco e flecha tá galera. Fica valendo aí pra vocês a experiência aí. Agora eu vou esperar aquele Gordão chegar ali. Que a gente, com a nossa massa de serra aqui galera. Ele tá vindo aqui. A gente fica guardadinho aqui no miudinho. Que aqui a gente é carne de pescoço. Quando ele virar a gente sapeca ele mano. Sapeca ele com violência. Vamos lá. Agora eu não sei como que tá. O último zumbi galera. Eu vou deixar. Vou deixar o último zumbi. Pra ver como é que ele tá dando de dano na gente galera. Pra ver como é que ele tá dando de dano na gente. O frenético tá. Porque teve atualização aí. Beleza. Show. Já partimos a cabeça dele no meio. E vamos lá galera. Vamos lá. Vamos pegar o facão aqui ó. Pega o facão. Vamos jogar aqui assim né galera. Vamos ter que jogar aqui assim. Isso aí. Que aí fica mais top da gente. Fazer uma parada mais da hora né galera. Vamos lá. Abaixadinha aqui galera. Abaixadinha aqui. A gente pega logo esse berredinho aqui. Isso aí. Isso aí. Show de bola. Arrancamos com o curuco dele. Depois a gente vem aqui galera. Agora vamos pegar a massa de serra galera. Pegar a massa de serra aqui. Ficar ligeiro aqui ó galera. Vou chamar logo esse otário pra cá. Beleza. Vamos deixar aqui no automático aqui. Controlar a comida aqui galera. O kit médico aqui é complicado tá galera. Já vou mexer logo aqui. Que eu não quero dar mole pra cojá aqui não. Porque já viu né. Um serra aqui é fatal aqui. A gente morre. Tem que subir. Começar de novo. Aí complica né galera. Complica. Vamos lá botar o facão aqui. Na verdade vou ter que vir com a... Com a arco e flecha. A gente tem que pegar a torreta. Pegar a torreta ali. Beleza. Show. Beleza. 100% ali. Ainda consegui uma... Ah não. Porra. Tô... Tô doido na parada aqui galera. Tô doido na parada aqui. Vamos ter que pegar logo esse... Tá. Aqui tem os gordão aqui ó. Vamos pegar logo esses gordão daqui. Ou... Não. Vamos deixar por último esses gordão daqui. Vamos só pegar logo esses daqui ó. Beleza. Show. Já arrancamos com o curuco deles. Rapaz. Tá... Tá difícil de morrer esses candanguinho hein galera. Beleza. Abriu aqui ó. Acho que eu já vou... Não dá pra pegar eles por trás não galera. Não dá pra pegar eles por trás não. Vamos pegar logo esse daqui. De frente mesmo galera. Porque é complicado pegar eles por trás ali. Beleza. Vamos lá. Show. Arrancamos com o curuco aqui. Joga a massa de serra pra cá. Beleza. Vamos agachadinho aqui ó galera. Agachadinho aqui. A gente já... Já arranca bastante vida desse otai aqui. Beleza. Deixa no automático aqui. Estratégia simples galera. Já derrubamos. Já vamos derrubar um aqui tranquilamente. Beleza. Comemos aqui. Chegamos nossa vida aqui. Já foi um. E agora já foi o outro. Beleza. Sentiram firmeza na parada galera? Hehehe. É moleque. Vamos lá. Vamos comer aqui. Beleza. 90 que divida aqui galera. Opa. Beleza. Estou passando direto? Passei direto. Bolado do ferenético ali né galera. Vamos lá. Beleza. Show. Não vai dar. Não vai dar. Ele vai vir a gente. Vem pra cá criança. Vem aqui pro... O espaço do extermínio galera. Aqui é o espaço do extermínio aqui. Beleza. Show. Já arranca o curuco deles aí. Que eles estão batendo doída aqui na gente hein galera. O problema vai ser nossa roupa tá galera. Esse que vai ser o grande detalhe. Nossa roupa já tá indo pro beleléu já. Quebrou. Ih rapaz. Quando eu encher ali eu vou trocar. Só na porrada. Só na porrada. Toma. Hihi. Não. Nossa roupa até que tá legal né galera. Até que tá legal nossa roupa aqui. Vamos meter a blockzinha aqui. Que a gente vai pegar logo aquele frenético que tá caído ali né galera. Vamos lá. Esperando a gente ali. Vamos lá. Show. Já sapeca geral aqui hein galera. Sempre quando você estiver enfrentando frenético. Você fica com 100% de vida tá galera. Ele tava arrancando se eu não me engano 70 e pouco da gente tá. 70 e pouco da gente. Mas. Vamos deixar aberta logo essa porta aqui. Que depois eu vou vir limpando tudo galera. Depois eu vou vir limpando tudo. Show. 17 aí ó. 18. 17. Mais 2 aqui a gente. Estraçalha esse otário aí. Já era. Caiu aqui pra gente aqui. Vamos abrir. Vamos meter o pé. Vamos desligar o GAR né galera. Vocês que não invadiram o bunker aí ó. Viu como é que tá fácil aí ó. Com uma blockzinha aí. O arco flecha aqui. Aqui tem ó. Não precisa ficar com medo aqui não. Que é o Big One aqui. Só esperando a gente. Podia dar pra tirar aqui né. Ó. Vamos ver se ele vem pra cá. A gente consegue atirar nele. Porque ele meteu o pé né. Vai que vai que é um bug aí. Vai não galera. Só ameaça. Ô grandalhão. Beleza. Show. Show. Aqui a torreta aqui tem que ter um pouquinho mais de paciência. Tá galera. Porque demora um pouquinho mais mesmo. Tem que ficar ligeiro aqui. Na. Nas flechas tá. Porque uma vez eu esqueci galera. E acabou aí. Eu dei mole tá. Não tá aparecendo o quanto que eu tô tirando ali ó. Tirei seis só agora hein galera. Agora tirei oito. Top. Beleza. Errei. Vamos lá. Devagarinho no miudinho. A gente tá sem pressa né galera. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Beleza. No automático arranca menos né galera. Tem esse detalhe também. Por isso que. É melhor você mesmo. E tá fazendo a parada aí. Entendeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo. Show. Na verdade aqui galera. O ideal é você vir com duas armas de fogo tá. Porque tem uma parte que vem zumbi pra caraca mano. O zumbi perturba tá galera. O zumbi perturba. Então vocês tem que ficar ligeiro aí na parada. Vamos lá. Show. Show. Ih moleque. Aí sim. Essa torreta tá de brinca. Tirei oito agora dela hein. Tirei oito e nove agora. Não sei. Não deu pra ver. Oito de novo. Oito de novo. Tô me arrebentando hein galera. Opa. Tira nove agora. Tira nove. Caraca. Ficou um. Show. Já matamos ela aqui. Já destruímos a torreta. Agora vamos meter essa parada aqui. Que a gente tá aqui como. Uma abaixadinha aqui ó. Abaixadinha pelo canjinho. Quero pegar logo aquele gordão ali ó. Ah ele viu a gente. Ele viu a gente aí. Só controlar aqui na comida aqui. Beleza. Tome aí beleza. Ficou só o gordão ali beleza. A gente vai matando de boa aqui. Pronto. O que a gente vai fazer aqui galera. Vamos pegar. Vamos jogar pra cá. Pá 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 pá. Joga o facão aqui. Vamos comer uma paradinha aqui. Pra gente poder ficar. Sinistrão né galera. Sinistrão. Vamos aqui no miudinho aqui. Será que a gente consegue passar por ele ali. Sem ele ver a gente. Será. A gente não viu não hein galera. Não viu não. Já era. Já caiu aqui filhote. Boa. 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 Pega os dois que tem daqui. Corre. Pega aqui. Ah meu pera. Correi de vocês. Se for correr de vocês eu paro de jogar né galera. Vamos lá. Vamos comer aqui. Beleza. Vamos trocar aqui pra massa de serra. Show. E aqui tem dois hein. Dois muqueraninhas aqui ó. Vamos vir aqui pro. Pra luz aqui. Deixa eu não tomar isso aqui. Já sapeca eles aí. Beleza. Rapaz. Estão juntinho ali. Que a gente já tá nem vendo aqui a. Já caiu o candango ali ó. Beleza. Ih moleque. Show. Estamos tudo galera. Nós estamos exterminados do futuro mesmo cara. Estamos. Agora aqui nós estamos com pouca roupa hein galera. Esse que é o grande detalhe. A nossa roupa tá muito prejudicada. Aqui eu vou pegar aqui esse grandão por aqui galera. Esse grandão aqui ó. Vamos lá. E esse é o que corre galera. Esse é o que corre. Então a gente tem que ficar esperto. Ele corre galera. Ih moleque. Tá travadinho aqui ó. Ah esse pedaço aqui é horrível cara. Esse pedaço aqui eu não curto ele não. Esse pedaço aqui eu fico doido mano com esse pedaço aqui galera. Na moral. Sem carro. Agora tem um setor aqui que eu acho que a gente tem que usar a outra arma tá galera. Ó repara que a minha glock tá cheinha. É esse setor aqui. É o setor que vem. Vou usar a M16 aqui ó galera ó. Modificada. Porque esse setor aqui ó. Tem vários zumbis galera. Vários. Então a gente já tem que sapecar todo mundo aí ó galera. Tem que ficar ligeiro aí ó. Por causa do frenético ali tá. Então o que eu vou fazer. Vou pegar minha glock. Vamos usar a glock né galera. Vamos usar a glock aqui. Porque a gente precisa tirar bastante vida dele ali. Ó. De boa aqui ó. Que aí a glock ficando no finalzinho aqui. A gente pega e bota ela pra... Pra parada do armeiro. Mais um tiro aqui ó galera. Mais um tiro. Beleza. O que a gente vai fazer aqui. Vamos meter o pé aqui. Entendeu? Pra gente poder equipar de boa aqui. Tranquilamente. Aqui sem erro. Sem erro tá galera. Sem erro. Botar a M16 aqui. A gente pega e mata logo ele com a M16. Pronto. Agora a gente pega e a gente... Agora tem que me ligar aqui que eu não lembro... Ah tá. Beleza. A M16 aqui a gente tem que matar aquele outro lá. Ó. Repara que eu tô usando duas armas de fogo tá galera. Aqui no bunker. Você consegue um total de... A gente tem que comer tá galera. Tem que comer. Tem que ficar full aqui. Porque se tomar uma porrada dele não morrer. Entendeu? Ó. Vamos pegar o frenético daqui ó galera. O frenético daqui. Beleza. Show. Rapidinho esse daqui. A gente mata ele de boa aqui. Rapidão. Caiu aqui. Aí agora galera. A estratégia. Vamos lá. A estratégia. Dá pra matar ele. Vamos ver se a gente consegue matar ele com essa parada aqui. Eu trouxe um vídeo ali. Beleza. Vamos ver aqui ó. Olha lá. De boa. Tranquilamente você mata ele ali. Mas eu vou matar com arco e flecha tá galera. Não vou gastar minha... Minha massa de serra não. Beleza. Nossa roupa tá prejudicadíssima cara. Olha isso ó. Porra. Enfrentar aqueles dois gigantes lá vai ser... Tem três gigantes ainda pra gente enfrentar ali. Vai ser carne de pescoço. Mas vamos lá galera. Vamos lá que o bunker é nosso. O vídeo tá longo tá. O vídeo tá longo mas... Beleza. Show de bola. Vamos lá. Beleza. Quebrou a arma. A gente pega aqui pra outra aqui. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Show. Galera. Eu vou deixar pra poder pegar os recursos depois tá galera. Porque tá muito grande o vídeo. Valeu. Depois eu faço um vídeo pegando recursos dos três andares. Falou galera. E a gente vê o que a gente teve de sorte aí tá. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu vou só zerar esse bunker aqui e... Seja o que Deus quiser hein galera. Seja o que Deus quiser. E eu vou tentar matar o último frenético no racha cuca tá galera. Só pra gente ver se realmente eles tão dando só aqueles 72 de dano né. Meia 8 de dano. Uma parada desse tipo aí tá. Beleza. Show. Errei essa daqui. Quero dar a última já pra derrubar ele. Show. Derrubamos aqui galera. Agora a gente pega aqui a nossa massa de serra. Show. Tem um zumbi aqui ó. Tem um zumbi aqui ó. Ele foi pra lá. Beleza. Agora a gente agacha aqui. Bora. Bora. Pega ele. Porra. Antes que ele vire galera. Antes que ele vire. Show. Isso aí galera. Isso aí ó. Sapeca ele aí ó. Mais uma. Não pode acabar. Acabou. Tem um zumbi aqui dentro galera. Tem esses dois aqui dentro que eu vou com racha cuca. Vamos 100% aqui galera. Esses dois aqui vai ser full que eles vão tirar muito dano meu cara. Muito dano meu. Então pelo menos tem que vir nesse daqui ó galera. Um miudinho aqui ó. Show. Deixa eu deixar na automática aqui. O que que vai acontecer aqui galera? A minha roupa vai acabar. Então eu corro sério risco aí ó. Vamos lá encher aqui. Se acabar aqui ele daria um dano muito grande em mim. Beleza. Vamos lá. Essa parte aqui é uma das partes mais difíceis aqui do bunker aqui. Porque. Boa. Foi tranquilo aqui. O que que acontece galera? O que que acontece? Agora eu vou comer aqui ó. Vamos ver. Esse aqui se... O dano que ele dá na gente. Nós já zeramos o bunker. Beleza galera? Eu posso matar muito bem esse candango aqui. Mas eu quero fazer uma parada aqui com ele aqui ó. Ó. Opa. Olha isso. A nossa roupa galera. Viu a nossa roupa? Quase que eu morri. Só que eu vou gastar muito kit médico. Então eu vou meter uma metraca aqui ó galera. E vou fuzilar ele. Vou fuzilar ele. A M16 tem um avance muito longo cara. Muito bom mesmo. Pega de longe. De boa. Matei. Então galera. É isso daí. O vídeo eu vou parar por aqui. Os recursos eu vou juntar tudo. Entendeu? Pra gente ver o que a gente conseguiu dos dois andares. Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Um abração. Foi. Foi.